O que é amor? Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem juízo Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Acho que somos fácil da mesma moeda Quando ela se entrega, nosso amor é bom demais Amor gostoso, sem vergonha, sem juízo Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem juízo Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Eu agradeço esse dono que deu em Deus Eu agradeço por poder cantar Então por isso que eu vou levando a vida Sempre cantando sem vontade de parar Venha pra cá, vamos cair na colinha Hoje a festa não tem hora pra parar Se a minha dama cá pro meio do salão É hoje que a giripaca vai piar Se a minha dama cá pro meio do salão É hoje que a giripaca vai piar O que eu mais gosto quando chego no forró Ver a galera se juntando pra dançar Aí então que eu meto dedo nas tetas E vou fazendo a galera delirar E se você ainda está aí parado Chama essa dama aí do lado pra dançar E vem chegando cá pro meio do salão O que é o Bruno do forró que vai tocar E vem chegando cá pro meio do salão O que é o Bruno do forró que vai tocar Eu peço a Deus que ilumine os meus caminhos Por onde então que eu tiver que passar Deixando sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar Deixando sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar Deixando sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar Que mulherão, que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Que mulherão, que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Ela vai requebrando, vai mexendo até o chão E eu tô ligado nela, tô ficando animadão Ela vai requebrando, vai mexendo até o chão E eu tô ligado nela, tô ficando animadão Hoje que eu não saio fácil aqui desse porrozão Hoje que eu já que esquenta vai perder o caldeirão Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Hoje que eu não saio fácil aqui desse porrozão Hoje que eu já que esquenta vai perder o caldeirão Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Que mulherão, mas que mulherão Quando ela tá dançando balança meu coração Não adianta dizer que você nem quer Não adianta dizer que você nem quer Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você nem quer Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Se você é um problema, deixa eu ser a solução Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você nem quer Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Não adianta dizer que você nem quer Não adianta dizer que você nem quer Tô esperando a sua decisão Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você nem quer Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você nem quer Será que vai ser sim, será que vai ser não Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Sem você é um problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tirar a solidão Vem cá meu bem, me tirar a solidão Em sonhos sempre alcança É só acreditar É só pedir com fé que Deus te dá Vamos seguir em frente E sem olhar pra trás Se Deus te deu a vida Pode te dar muito mais Temos que ser criança Viver sempre em paz Com brilho no olhar E sorrir cada vez mais Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás O resto vai ficar pra trás O resto vai ficar pra trás Quem sonha sempre alcança É só acreditar É só pedir com fé que Deus te dá Vamos seguir em frente E sem olhar pra trás Se Deus te deu a vida Se Deus te deu a vida O resto vai ficar pra trás Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás Deus é tudo o que temos É no balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro Hoje eu vou dançar com ela Hoje eu não vou pentear só É no balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro Hoje eu vou dançar com ela Hoje eu não vou pentear só Hoje eu vou pro porro Boa fim de diversão Hoje eu vou dançar com ela Aquela linda canção Hoje o bicho vai pegar Vai sair do erão É hoje que eu decolo Naquele lindo avião Vai subir o poeirão Vai subir o poeirão Quando eu dançar com ela Aquela linda canção Vai subir o poeirão Quando eu dançar com ela Aquela linda canção É no balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro Hoje eu vou dançar com ela Hoje eu não vou pentear só É no balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro No balanço, no balanço, no balanço do porro Hoje eu vou dançar com ela Hoje eu não vou pentear só Vai subir o poeirão Vai subir o poeirão Quando eu dançar com ela, aquela linda canção Vai subir o poeirão, vai subir o poeirão Quando eu dançar com ela, aquela linda canção É com imenso prazer, que chama essa dupla Já é sucesso, meus amigos, Sério Costa, Cleiton Aguiar Deixa pra gente o mundo do forró Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Trabalhar o mês inteiro, pra juntar o bom dinheiro Só planta pra mulherada, tá saindo de estudeiro Eu não quero com polícia, meus meninos e desce E bebida do parceiro, eu não sou um cara de lixo É com imenso de estado, é a vida separada É melhor viver sem frio, porque mal acompanhado Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Tô igual passarinho, vivo voando no espaço Tô igual passarinho, vivo voando no espaço A procura de carinho, vou gozar nos seus abraços Tô igual passarinho, vivo voando no espaço A procura de carinho, vou gozar no seu gabar Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Nessa falta de caim, vivo nesse sol e desce Se sur o nosso pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece Convertido com Jesus, agora por lá de Bagdá Cadê Carta de Caim Cadê Carta de 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 Carta? Na other falta de caim Não adianta dizer que você não me quer Tô esperando a sua decisão Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Tô esperando a sua decisão Tô esperando a sua decisão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tira na solidão Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido... Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, 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 tô doido Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Minha vida é repleta de amor e alegria Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor O Senhor é meu protetor Quem me transmite a paz Quem me enche de amor Eu sou o Senhor pra tudo ter saída É o remédio da força ferida Nunca teve a cara perdida Vou deixar que ilumine meu caminho Não deixe que o fim consiga me fazer o mar Não deixe de deixar você no escudo de poder E nunca me deixe morrer Na mão dos meus inimigos E trago a minha vida em suas mãos E Deus te mostra a minha visão Onde eu tenho que seguir Eu já andei pelas ruas Levando o meu tempo Te procurando a todo momento Enquanto você é nos braços de outro Enquanto eu jurava amor Pra vida inteira Você cairia nessa besteira De dar amor pra quem não te ama Amor como é de verdade É pra vida inteira Eu fui pra você só uma brincadeira Você me zoou e depois jogou fora Agora é o fim do sorrido É você quem chora É verdade que mais Tá doido e bom Já chega de tanto sofrer por você Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Você me zoou e tudo Você me zoou e tudo E você me zoou e tudo Obrigado.